Eu amo, mas não me entrego. César é o tipo de homem que não gosta de demonstrar seus sentimentos. Ele é o rei, é o maior de todos. César Andrade de Mello. Um médico bem sucedido que acabou de ficar viúvo. Não tem que se mortificar, o pior já aconteceu. Ele é pai da jovem Marcinha e do rebelde Rodrigo, que não se conforma com a morte da mãe. Acabou matando a minha mãe de desgosto. Falta de amor e de carinho. Cala essa boca! Você já passou da medida, minha paciência acabou. O Brasil inteiro vai se emocionar. De Manuel Carlos, Mulheres Apaixonadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL